De volta com o TVC agora dessa sexta-feira, no último bloco eu falei que a Tati tinha as informações, né, feita a reportagem, mas não, ela está ao vivo lá em frente a essa academia. Tati Simon, as informações é contigo. Bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, as primeiras informações que nós acabamos coletando aqui após esse incidente na Academia de Musculação Médio Esporte aqui em Três Lagoas são essas que você também já antecipou, né? Bom, o que houve foi o seguinte, na manhã desta sexta-feira, o teto, uma parte do teto acabou desabando. Ocorre que na parte superior aqui da instalação do prédio da academia, está havendo um trabalho de instalação de placas solares. E depois, no meio desse trabalho, né, da instalação das placas solares, acabou havendo esse incidente que desabou o teto. Um desses trabalhadores responsável pela instalação da placa solar foi também uma das três vítimas que foram socorridas já inicialmente pelo corpo de bombeiros aqui em frente ao estabelecimento. Também um educador físico e uma cliente da academia. Esse espaço onde eles estavam, né, tanto o educador físico quanto a cliente, é um espaço conhecido aí como espaço aeróbico da academia, onde ficam as esteiras e as bicicletas. Tanto o trabalhador da placa solar quanto a mulher, que é a cliente, foram atendidos num estado mais leve, todos orientados, todos conscientes, mas o educador físico é que precisou de um atendimento um pouco mais ágil e com maior atenção. Ele foi levado para a UPA e depois deslocado para o hospital auxiliadora. É um educador físico que tem 34 anos, foi atendido consciente e com, segundo a nota encaminhada pelo hospital auxiliadora, ele foi encaminhado para o hospital devido à cinemática do trauma e cefaleia. Nesse momento em que houve esse incidente, a academia estava em funcionamento, então haviam outros trabalhadores, outros clientes que se assustaram com o barulho e rapidamente saíram, né, vieram aqui para a rua em frente ao estabelecimento. Nós conversamos com algumas dessas pessoas que, porque estavam muito assustadas ainda com o ocorrido, preferiram não gravar entrevista, preferiram não falar conosco. É claro que a gente compreende, né, todo esse estresse, esse nervosismo dessas pessoas, mas foi o que a gente viu aqui quando nós chegamos à academia, né, as pessoas assustadas, vizinhos aqui do estabelecimento também curiosos para saber o que houve e foi essa a primeira cena que nós nos deparamos. Nós também falamos com um dos sócios proprietários da academia, ele preferiu não gravar entrevista, ele também está um pouco agitado, nervoso, preocupado, né, com essa situação e nos atendeu de maneira bastante solícita e informou que ele só vai, né, tanto ele quanto o outro sócio proprietário, só irão se pronunciar sobre o ocorrido após a vistoria e completa averiguação dos laudos, que é um trabalho, num segundo momento, que será feito pela equipe de corpo de bombeiros aqui de Três Lagoas. E por falar em corpo de bombeiros de Três Lagoas, Israel, eu conversei com o subtenente Teodoro do Corpo de Bombeiros e ele explicou o que houve, como que foi esse primeiro atendimento, vamos acompanhar. Bom, e sobre esse primeiro atendimento, eu vou conversar com o subtenente do Corpo de Bombeiros, subtenente Teodoro. Subtenente Teodoro, obrigada por falar conosco. O que de fato houve? Então, o pessoal está fazendo uma manutenção no telhado e houve um problema na estrutura. Daí fizemos os primeiros atendimentos às vítimas que estavam aqui no local e vamos aguardar o pessoal fazer a vistoria técnica aqui para ver realmente o que aconteceu. Foram quantas vítimas já atendidas? Duas vítimas. Duas vítimas e está indo para a terceira vítima que começou a sentir dores agora, que não queria atendimento e agora resolveu ir. São pessoas que foram atingidas aonde? Qual que é o estado delas? Sim, tinha uma que era o trabalhador, que estava em cima da estrutura, só está com algia na região abdominal e as outras duas funcionárias. Uma aluna da empresa e a outra funcionária da empresa. Então, uma aluna, uma cliente, um educador físico e um trabalhador da construção civil responsável por essa reforma. Isso aí. E eles foram já encaminhadas para o hospital, UPA? Qual que foi o destino? Sim, foram para o hospital auxiliadora. E agora qual que é o próximo passo? O que que acontece? Agora, lá eles vão ter o atendimento e aqui o pessoal da vistoria técnica vai vir fazer todo o procedimento técnico para verificar o que ocorreu com a estrutura, o que realmente aconteceu. Saber se estava tudo de fato em ordem, em dias? Sim, eles vão apresentar a documentação de liberação, parece, não cheguei a ver, mas parece que está tudo normal, mas daí o pessoal da vistoria mesmo vão estar informando. Subtenente, essas vítimas, elas foram levadas todas conscientes, todas bem acordadas, falando? Sim, todas conscientes e orientadas. Uma com a lesão no membro inferior e o educador que estava lá em cima, o educador físico, está com uma lesão na região da cabeça, né? E, mas está consciente e orientado também, está tranquilo. Houve um corte, né? Mas está tranquilo. Tá certo, eu agradeço pelas informações, obrigada. Ok, obrigada. Bom, então é isso, Israel. A gente acompanhou o que o subtenente Teodoro do Corpo de Bombeiros nos informou. A gente segue apurando essa informação, a gente segue apurando o que houve. E, claro, né, Israel, o nosso papel de imprensa é sempre ouvir todas as partes e elucidar o que de fato houve, né? Levar essa informação para a população. Eu fico por aqui. Qualquer novidade, eu volto na programação.